Olá, estamos iniciando aqui no Paraíba Online uma rodada de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Campina Grande. E conforme o sorteio prévio feito com as assessorias dos candidatos, o primeiro a ser entrevistado é o vereador Marinaldo Cardoso, do Republicanos, que é candidato a vice, na chapa encabeçada por John Bezerra, do PSB. Prazer em tê-lo conosco, Marinaldo. Muito prazer, Arimatea, saudar a todos o Paraíba Online e a toda a sua equipe pela recepção e dizer que aqui estou muito feliz em participar mais uma vez dessa rodada de debate com os candidatos a vice e parabenizar pela iniciativa. Vamos acionar o tempo a partir de agora e eu pergunto inicialmente como é que tem sido Marinaldo na prática e emocionalmente a virada de chave sua na sua atuação política como homem público diante das novas opções políticas feitas este ano. Olha, pra mim, Arinho, como eu já estou na política há mais de 30 anos, eu sempre, nas minhas entrevistas, eu sempre falava pra você que política é muito dinâmica. muito dinâmica e nós, há momentos na vida que nós temos que mudar de ciclo. E tivemos, houve a necessidade dessa mudança de ciclo e nós estamos aí, eu estou encarando com muita naturalidade e estamos seguindo, seguindo o ritmo e fazendo uma campanha de forma propositiva, mostrando proposta para a cidade, eu junto com o doutor Jones Bezerra, entendeu? E estamos avançando e está muito bem e eu estou vendo com muita naturalidade. Confesso a você que no início, essa problemática eu já vi enfrentando há meses, essa questão de uma ruptura, porque já havia motivo, eu sempre falei pra você que havia motivo e realmente houve motivo, mas eu tenho evitado me estender nesse ponto, até mesmo porque os espaços que nós estamos tendo é para a gente falar sobre as nossas propostas para Campina, o que nós podemos fazer para melhorar em Campina. Tendo por base Campina, quais as revisões que o senhor fez com relação às críticas que o senhor fez ao governador João Azevedo nos últimos anos? O que é que, nesse novo ciclo, o senhor já reavaliou em termos de conceitos e opiniões sobre a gestão de João Azevedo na angulação de Campina Grande? Olha, Arimaté, eu acho que, você tem uma ideia, durante o período que estive na Câmara, durante esse mandato de João Azevedo, se eu, porventura, tivesse feito alguma crítica, foi uma crítica construtiva, mas não aquela crítica incisiva, aquela crítica de criticar por criticar. Inclusive, quantas vezes eu fiz menção ao bom trabalho que o governador João Azevedo tem realizado pela cidade de Campina Grande, como a questão da saúde, as obras do metropolitano, do arco metropolitano, da questão do Opera Paraíba, muitas obras que são realizadas pelo governo do Estado, e eu nunca fiz nenhuma crítica. Às vezes que fui à tribuna era para reivindicar o governo do Estado de forma natural, mas nunca fiz crítica ao governo de João Azevedo. Ao contrário, inclusive na eleição passada, acho que você deve se recordar que eu já defendia que Romero fosse o candidato à vice de João Azevedo. Candidato, que tipo de vice e qual a extensão da influência no cargo o senhor combinou com o John Bezerra ao aceitar ser o seu companheiro de chapa? Olha, eu tenho a oportunidade, eu tenho a oportunidade de não ser um vice coadjuvante, de eu ser um vice que possa ajudar a cidade de Campina Grande, que eu possa fazer a interlocução política. Você sabe, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com a classe política do município da Paraíba, e é com essa boa convivência que eu tenho, que eu pretendo nós fazermos com que, por exemplo, na Câmara Municipal, exista um bom diálogo para que nós possamos fazer uma boa administração, porque não se administra uma cidade sozinha. achar que você, só a sua opinião equivale, só o que você diz é o que é verdadeiro, mas nós temos que ouvir tanto a classe política como a sociedade civil organizada, o qual tem uma boa penetração, e cito aqui, por exemplo, você que acompanhou, que foi, inclusive, quero aproveitar a oportunidade, que foi uma das dicas suas com relação à questão da duplicação da BR-230, que ali ficou um macro na história de Campina Grande, de nós conseguirmos reunir a classe política, independente de partido político, e fazer uma articulação, e nós temos uma obra brilhante. É dessa forma que eu pretendo trabalhar, e que, com certeza, eu tenho a certeza que nós temos muito a fazer por Campina, e vamos fazer junto com o doutor Jono, porque, já conversei com ele, já falamos de algumas obras que é necessário se concluir aqui em Campina, como a questão do hospital da criança, para que nós possamos, junto com a parceria com o governo do estado, nós concluirmos aquele hospital, nós construímos o hospital do idoso, o hospital veterinário, construir duas UPAs, inclusive, uma no Aluísio Campos, e outra na Zona Leste, enfim, nós temos muitas coisas a fazer, além das obras de saúde, as obras estruturantes da cidade, nós precisamos melhorar a macro drenagem de Campina, com alguns canais fluviais que precisam ser construídos. A começar pela velha problemática, que você se lembra muito bem, que é a do canal do Pedregal, onde nós precisamos revitalizar, nós precisamos revitalizar aquele canal que sai da Armalvina, para chegar até o conjunto Ronaldo Cunha Lima, nós precisamos fazer uma recuperação no distrito industrial, rever a questão do terceiro distrito industrial do Aluísio Campos, que precisa ser feita uma pavimentação, lutar pela questão da geração de emprego e renda, agilizar junto ao governo do estado, convênio, para que nós possamos adquirir mais indústria para o município, para que nós possamos gerar desenvolvimento e renda para o nosso município e para o nosso povo. Quando o senhor diz que ninguém governa uma cidade sozinho, indiretamente o senhor está apontando o que considera o grande equívoco do governo Bruno? Olha, eu acho, eu faço essa crítica construtiva. Houve alguns equívocos e muitas vezes você, muitas vezes, não ser ouvido. Passamos muito tempo sem ser ouvido. Eu mesmo, eu confesso a você, se eu, na minha opinião, já disse, o recurso que foi aplicado ali no Parque, no Parque Evaldo Cruz e o Parque do Povo. O Parque Evaldo Cruz, importantíssimo aquela obra, inclusive, sempre lutei para que ali houvesse aquela revitalização importante. A extensão do Parque, do Parque do Povo também, que precisa, porque o São João é uma referência para Campina. Agora, eu não vi a necessidade de se fazer aquele túnel, aquela ponte. O dinheiro daquela ponte poderia muito bem ter sido investido no hospital, lá no Hospital da Criança. Tratei também sobre a questão daquele programa Saúde de Verdade, que muitas vezes eu alertei que aquilo ali não dava certo para Campina, e realmente não deu. Se gastou muito dinheiro e não resolveu o problema da saúde de Campina. Então, e isso, muitas vezes, eu não fui ouvido. E, além de não ser ouvido, às vezes, alguns fazem alguns questionamentos. No dia 5, Arimatea, de novembro, eu publiquei na minha rede social uma obra que foi realizada por mim e o ex-prefeito Romero, no bairro do Tambor, e eu tive o prazer de fazer essa republicação. E, no dia seguinte, eu estava sendo ressarçado por alguns membros da gestão, porque eu fiz aquela publicação. Então, daí começou alguns contratempos comigo, e, daí, se debocou aonde nós estamos. Eu estou de um lado e, hoje, o atual prefeito está do outro. Agora há pouco, Marinaldo, de passagem, o senhor fez a menção ao deputado Romero Rodrigues. O senhor ainda se considera um aliado de Romero Rodrigues? Olha, eu sou amigo de Romero. Aliado? Eu sou amigo de Romero. Eu não tenho... Aliás, como eu disse, Arimatea, eu não tenho divergência política com ninguém da política paraibana. Eu procuro sempre fazer... Se nós queremos engrandecer, trabalhar pela cidade, trabalhar pela Paraíba, nós temos que estar sempre em harmonia com quem pode ajudar. Então, Romero é meu amigo, é meu amigo, é meu amigo. Estamos de lados opostos, ele está lá. Eu até lamento, porque Romero foi uma das pessoas perseguido, perseguido. E essa é a grande verdade. Romero foi perseguido, houve alguns problemas, alguns problemas. Eu não sei qual a decisão de Romero, mas eu até elogio o Romero por ele ter o gesto, o gesto, a paciência que eu não tive para permanecer. Agora, o senhor mencionou há pouco a questão da duplicação da BR-230 e a étnica em que essa obra foi alavancada pelo senador veneziano Vital do Rego. O senhor chegou a dizer antecipar que apoiaria veneziano na reeleição dele em 2026. Esse apoio está mantido dentro dessa nova realidade? Arimaté, a política, como eu disse, a política é muito dinâmica. Eu não cito que a obra, a importante obra da duplicação da BR-230, que contamos com o apoio do senador veneziano Vital do Rego e do senador Efraim Moraes. Contamos com o apoio de outros senadores, a senadora Daniela. Contamos com o apoio de toda a bancada, de uma parte da bancada federal. E, lamentavelmente, teve alguns deputados que não aportaram os recursos para a obra. Mas, mesmo assim, eu prefiro citar, se tiver oportunidade, citar os que assim o apoiaram, ou seja, os que indicaram emendas para essa obra. No tocante ao senador veneziano, que continua tendo meu respeito, continua, sou amigo do senador veneziano. E, é como eu falei, da mesma forma que sou amigo de Romero Rodrigo, sou amigo do senador veneziano. E vamos continuar, sim. Vice-prefeito de Campina, estarei batendo na porta do senador veneziano, que tenho certeza que ele não negará a Campina, como estarei a Romero e a Daniela Ribeiro. Então, estaremos juntos, se Deus quiser, lutando por Campina. A opção de lançar a sua esposa como candidata à vereança este ano foi uma opção dialogada, combinada com o governador João Azevedo? Não, dialogada com o partido. Até mesmo porque ela é filiada, a minha esposa Aninha, ela é filiada ao republicano e tem um trabalho social junto comigo. E trabalha comigo todos os cinco mandatos hoje que tenho na Câmara Municipal, o trabalho social que sempre tenho feito, ela tem me acompanhado. Então, o entendimento do partido, ao momento em que me indicou para que eu fosse candidato à vice, à vice da chapa de Jones de Zerra, o partido também me deu uma opção para que eu pudesse lançar na chapa proporcional uma pessoa que pudesse dar continuidade ao trabalho que eu tenho na Câmara, esse trabalho social, esse trabalho comunitário que é realizado por Aninha. Manoel, a imagem desgastada da Câmara em alguns segmentos da opinião pública de Campina Grande, em alguma medida, até agora, tem atrapalhado sua campanha como candidato à vice? Arimaté, eu não vejo a imagem tão desgastada assim da Câmara. Você tem uma ideia, eu vejo a Câmara, a Câmara tem cumprido... As faltas recorrentes de vereadores, por exemplo? Não, isso é um ponto pontual, como nós estamos no período eleitoral, inclusive já foi alvo na sua matéria de algumas falas, algumas críticas, eu considero críticas até positivas, então eu não vejo, isso não tem afetado a nossa participação, se é mesmo que o público sabe diferenciar, ele sabe realmente quem trabalha, você tem uma ideia, a presença do vereador na Câmara. Eu, por exemplo, quando eu não estou na Câmara, eu estou trabalhando na comunidade, fazendo o meu papel, então isso não tem me prejudicado, não. O senhor tem aí, para as considerações finais, um minuto e vinte segundos, candidato. Olha, eu quero só agradecer, Arimaté, mais uma vez, a oportunidade de dizer que nós estamos, a nossa campanha está boa, se Deus quiser, nós vamos mudar a história de Campina, há um sentimento de mudança nessa cidade, nós precisamos alavancar, alavancar, nós temos problemas na saúde, nós temos proposta para a saúde, no social nós temos proposta, nós temos proposta na educação, nós temos proposta na área esportiva, em todas as áreas nós vamos ter proposta positiva para o engrandecimento de Campina. E se Deus quiser, nós vamos continuar trabalhando para que Campina continue sendo a cidade mais importante do Nordeste. Nós não podemos mais ficar perdendo nos nossos ranques para outros municípios, municípios, inclusive de estados vizinhos, que aqui eu não vou citar. Mas fico aqui agradecido, mais uma vez, peço que todos, nesse instante, que votem na chapa Marinaldo e Jones Bezerra, número 40. Muito obrigado pela visita aqui ao Paraíba Online. Eu que agradeço, muito obrigado e que Deus possa continuar nos abençoando.